. Olha, mas precisa dessa roupa toda? Lógico que precisa. A gente tá treinando pra ser rico. E rico não joga tênis mulambento. Mas esse é ping-pong. Por enquanto. Eu fiz um plim. E com o plim dá pra ganhar até 10 milhões todo mês. Semana que vem essa mesa de ping-pong pode se transformar numa baita quadra de tênis. Você não vai pegar bolinha? Eu não. Rico tem gandula. Chama o gandula. Deve treinar muito. Cadê o garoto?